Os salmos são orações. Se quisermos orar, mas não sabemos como, devemos buscar respostas nos salmos. Muito provavelmente vamos encontrar uma oração que se assemelha ou até mesmo corresponde perfeitamente à nossa situação ou sentimentos. Nesses dias, enquanto eu li o livro dos salmos, eu me deparei com o salmo 18. Em algumas palavras, me chamaram a atenção porque parece que se aplica muito bem ao nosso tempo hoje. Eu realmente gostaria de te encorajar a ler todo o salmo quando você tiver tempo. Esse salmo foi escrito por Davi quando Deus libertou Davi das mãos de Saul e de todos os seus inimigos. Você pode ler essa informação em 2 Samuel 22. Nesse capítulo, você vai ver uma transcrição do salmo 18. E se você ler os capítulos anteriores, você vai poder lembrar os tempos difíceis que Davi passou antes disso. Davi começa esse salmo declarando seu amor por Deus. Ele vai dizer, eu te amo, ó Senhor, minha força, minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. O Senhor é a minha rocha em quem me refugio. Esse deve ser o resultado sempre de qualquer tribulação na nossa vida. A gente ter o nosso amor e a nossa devoção a Deus fortalecidos. Depois, Davi vai continuar com uma das representações mais incríveis dos atos de poder e amor de Deus em resposta às nossas orações. Ele usa uma linguagem poética para expressar a sua própria narrativa do livramento que Deus tinha dado a ele. Depois de orar, ele diz, por exemplo, que a terra tremeu e agitou-se. Os fundamentos dos montes se abalaram. Deus abriu os céus e desceu. Ele montou o querubim e voou deslizando sobre as asas do vento. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus, trovejou o Senhor. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Uau, que descrição poderosa do que Deus pode fazer em resposta às nossas orações quando a gente enfrenta aprovações. Esse texto não deixa nenhuma brecha para a gente pensar que Deus está em silêncio, ou que Ele é indiferente ao nosso sofrimento, ou que Ele não se importa. A gente não pode ver ou ouvir o que Ele está fazendo agora. Mas eu tenho certeza de que Ele está trabalhando. Às vezes a gente só pode ver os resultados depois que Ele termina o trabalho. E às vezes também é difícil continuar acreditando que Ele está trabalhando quando as circunstâncias são difíceis. Mas essas palavras nos asseguram do seu grande poder e do seu amor e cuidado por cada um de nós. A minha oração é que passemos por esses tempos estranhos como Davi, confiando no amor, força, esperança e orientação de Deus. Lendo a sua palavra, clamando pelo seu nome e confiando firmemente que Ele está trabalhando e que Ele nos livrará através de Jesus para a sua própria glória. E depois de tudo isso ter passado, que a gente possa cantar como as últimas palavras de Davi nesse salmo. O Senhor vive! Bendita seja a minha rocha! Exaltado seja Deus, o meu Salvador! Por isso eu te louvarei, Senhor, entre as nações. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá ao seu Rei grandes vitórias. Ele é bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Deus te abençoe.